Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo E flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar num campo Se amar na réu vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Dozear o corpo todo sem censura Cozar a liberdade de uma vida sempre escura Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Se você não vem comigo Nada disso tem valor Isso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na réu vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Confear o corpo todo sem censura Cozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Além do horizonte Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Traz Lá Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Acompanhe também este e outros programas da FGF TV No nosso portal no youtube.com.br www.gefarra-fgfias www. gefgfasgfias.com.br